No ano passado, também na Terra Santa, passamos por duras provas pela pandemia que paralisou o mundo inteiro. Apesar desta situação, continuamos a preservar os lugares santos da nossa redenção e a pequena comunidade cristã que ainda existe e resiste aqui. No Santo Sepulcro, no Getsemane, em Belém, em Nazaré e nos outros santuários, intensificamos a nossa oração pelo mundo inteiro. Nas paróquias, continuamos cuidando dos cristãos de língua árabe, hebraica e greca, trabalhadores estrangeiros, migrantes e refugiados. Através das escolas da Terra Santa, cerca de 10 mil crianças, meninos e meninas, puderamos usufruir de uma boa educação. Os nossos esforços caritativos têm se intensificado para atender as necessidades essenciais das populações colocadas à prova, tanto pela pandemia quanto pela guerra e também pela ausência de assistência social e sanitária. Tudo isso tem um custo que, em parte, sempre foi coberto pela coleta da Sexta-feira Santa. Este ano, mais do que nunca, precisamos da generosidade dos cristãos de todo o mundo, da generosidade de cada um de vós. Ajude-nos novamente este ano, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a generosidade do seu coração, para que também nós possamos ajudar os mais necessitados. Ajude-nos a ajudar e que o Senhor abençoe e recompense cada um de vós. Ajude-nos a ajudar e que o Senhor abençoe e a ajuda.